Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Sejam muito bem-vindos à Maratona de Curitiba! E você vai comigo de carona a partir de agora! Vamos lá! Sejam muito bem-vindos à Curitiba, capital do Paraná! É a primeira vez que o canal aporta na região sul do país. Muito feliz de estar aqui, mas é uma prova diferente. Vocês viram aí que eu já larguei no meio do caminho? Pois é, vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona a Maratona de Curitiba. Porque ela tem uma particularidade. Ela não tem meia Maratona. Eu, meu treinador Vini Magalhães, Alô Vini, não me deixou fazer o solo aqui para poupar para o ano que vem. Então, a Maratona aqui tem uma modalidade diferente, que é o 42KM dupla. Aí vocês viram? Bora! Agora, eu larguei ali no KM21. A Carol me entregou, veio bem forte. Fez próximo aí a 1h40. E agora a segunda parte comigo. Mas a Maratona de Curitiba não começou hoje, domingo. Dá só uma olhada no que a gente já aprontou ontem aqui. Sabe o que a sua teve jantar de março, café da manhã. Vamos lá. Dá uma olhadinha aí no jantar dos canais ontem. Lá na Expo. O que que teve na Expo? Muito bacana. E já já a gente volta para a prova. Vai daí para eu acelerar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, meus amigos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Invejosos dirão que é a estátua de uma loja aqui em Curitiba Eu afirmo que é Nova York Vamos lá, KM30 da maratona, faltam só 12 Vamos embora Começou a feira, aqui tem fruta Obrigado, obrigado Isotônico também, valeu, isotônico, fruta Tudo certo até agora, pelo menos o meu trecho pra cá, prova redonda Vamos pro trecho final, 31, faltam só 11, bora Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia É a feira, é a feira Jujuba, paçoca, coca Vamos embora Olha que fantástico Tapete vermelho Bom dia, bom dia Você faz o show, meu garoto Olha que maneiro Bora Vamos lá Meus amigos, não sei nem o que pegar Azeitona, coca Não, obrigado Obrigado, obrigado 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 Muito obrigado Parabéns Obrigado Que estrutura, meus amigos Agora aqui tinha No KM 33 Tinha azeitona Com pouquinho de água Na medida Coca Geladinho Que a gente chama de chup chup Muito maneiro Uma grande festa Porque o pessoal que tá participando Entregando as coisas Vai nos incentivando também Uma festa Um espetáculo Nossa Muito feliz de estar aqui Muito maneiro E você Tá esperando o que pra correr Olha que bacana Bora Tá vendo só aqui Mostrei rapidinho Obrigado Aqui é o estádio do Rivaldi Brito Mais conhecido como Paraná Clube O percurso da prova É interessante Porque ele passa Do lado Ou muito próximo Dos três estádios Dos três grandes clubes Do estado E da cidade Que é aqui o Paraná Clube O Couto Pereira Que é o Curitiba E A Arena da Baixada Do Atlético Paranaense Que é o atual campeão Da Copa Mercosul Então Aos paranaenses Parabéns E que O esporte sempre vença Tem espaço pra todo mundo E tem mais gente Torcendo ali também Olha que bacana Criança Muita criança Eu tô vendo Acompanhar aqui Nos pontos de apoio Pra saudar os atletas Incentivando Dando a mão Pra poder bater Muito legal A minha inteira participando É isso aí Um belo domingo de manhã Olha a poderagem No meio da praça Para de falar No cartaz estava ali Quem já fez xixi na bermuda hoje Galera que não para pra nada É isso aí Pessoal Apressadinho Vambora KM36 E mais um ponto importante Que nós destacamos No vídeo de dica Nesse momento Ó Paralelepípedo Então Muita atenção Pra não virar o pé Ele na frente Pegar as faltas de novo É um trecho pequeno Mas tem Olha ele aí O cruel O famoso Esperado Ó O elevado KM38 Da prova Meus amigos E a galera Reclama Da Neymar No Rio Pensa bem Mas depois Do elevado Aqui Do De adulto Tem o sorvete Então Foca no sorvete Vamos lá Nós passamos aqui Por baixo Demos uma volta E aí Sobe aqui Vamos lá Tá fácil A vida de fotógrafo Tá fácil Olha o ângulo Que tá pegando Fica a dica Valorize o fotógrafo Não dê print Nas fotos Compre sua foto O cara tá aqui Embaixo de sol De chuva Deitado no chão Pra tirar Nessas fotos Ah, mas é caro Escolhe uma Se a gente passar A comprar a foto E não printar Quem sabe Barateia Tá pensado nisso Vambora Tá acabando Ou não tá acabando Aí, 39 Vamos aí Agora é coração Coração Emoção Bora Vamos lá Arrebenta KM39 Pessoal dando sal Gel Coca Bora Muito legal Galera Mexendo comigo Aqui Quer dizer que O canal chega Até aqui Curitiba Muito obrigado A todos vocês Que incentivam A continuar Esse trabalho Dá muito trabalho Mas dá muito prazer E é pra vocês Ganho zero reais Acredite Mas vê se vai Silvio Obrigado Silvio Não tem preço Bora Já visto um povo Mais animado Além do normal Com os copos Na mão Acho que é aqui Acho que é aqui Ó Eu quero a minha cerveja Eu quero a minha cerveja Claro que eu vou parar É lógico Ó Meu tempo tá rodando Não paro não Tá bom Tá bom Tá bom Obrigado Não para o tempo Tá valendo tudo isso aqui Vambora KM40 Só falta dois Vamos lá Ó Davi Ó Davi Ó Davi Não, não Vou fazer o brinde Bora Tem que correr Agora sim Ah garoto É pra isso que eu vim correr Curitiba É isso aí Vamos embora Agora Vamos embora Vambora Vambora Já tá na hidratação aí Uhul Boa Meus amigos Por que que vocês acham que eu vim pro segundo trecho? Vamos lá Carol, minha dupla Eu te avisei Que eu ia demorar um pouquinho Tava indo pra sub duas horas Uma hora e cinquenta e cinco Mas faltam dois caras só Participar dessa festa Daqui a pouco eu volto a correr Saúde A gente vai subindo e vai ouvindo Bora, bora E aí cara Fez sessenta e três No Rio não vai fazer quarenta e dois aqui? É, vinte e um É melhor ainda Bora, bora, bora Bora, meu filho Tá acabando Tá acabando Acho que é a última subida Depois desce Já ouvi isso trinta vezes E chega É, mas papo de corredor, né? Bora, bora, hein? Enlouquece a torcida Fala o quê? Fala o quê? Cara, bora, bora Bora, bora Bora mergulhar agora Metos finais pra chegar Vamos lá Meus amigos e minhas amigas Reta final Última subidinha de leve Bora, quilombo com a gente Bora Pra chegar Espetacular Maratona de Curitiba Espetacular Uma festa Venha correr a Maratona de Curitiba Afonso Padilha Você fala muita mentira O povo de Curitiba não é frio Olha só É frio O povo é frio Aí, ó A rua tomada de gente o tempo todo Galera incentivando Parabéns, Curitiba Muitas provas do Brasil Tem que aprender Com vocês aqui Vamos nessa Vamos chegar Vambora Eu falei que ia demorar Olha o que está esperando aqui Essa dupla está demais Vai dar sub-4 É sub-4 na dupla Vem cá Valeu Sub-4, meus amigos O cara muda pra região de Curitiba, meus amigos E faz é sub-4 É um incentivo do Silvio Eu não Parabéns Valeu, parabéns pra nós Um abraço Parabéns Vamos pegar a medalha De número 111 Obrigado, obrigado Picolé Eu quero a medalha Por favor Parabéns Muito obrigado 110 Não 111 E aí Primeira vez em Curitiba Já com sub-4 Sub-4 Consegui a meta pra cor Vai ser Vem fazer índice aqui Você está de sacanagem Parabéns demais Vai largar bem na cor No ano que vem Então Vai estar melhorando Vai estar bom demais Já, né Pô Espetacular Parabéns Valeu, irmão Parabéns Muito respeito Por essa camisa aqui Alô, Lu Alô, Lucinho Aqui é frio de verdade Não Não É friozinho Mas é mais do que lá, né É E aí, foi bem? Tranquilo? Foi bem, foi bem 3,39 Prova dura Muita subida O clima estava bom Muito bom, né O sol estava menos Também A prova foi boa A hidratação Show de bola Muito bom Muito bom mesmo A organização Primeira vez aqui em Curitiba E tem tudo pra estar aqui Nos outros anos também Parabéns E aí, fecha o ano Com três maratonas Tá bom E mais uma outra Parabéns Valeu, meu velho Obrigado Não esconda sua medalha Mostra pra galera E aí? Apaga, 21 Fez o primeiro ou segundo trecho? Primeiro trecho Sofrido Pezinho lesionado Mas a gente insiste A medalha tá aí, né A medalha tá aqui Agora vai curar esse pé Vou curar o pé Não, ainda tem São Silvestre Não, ainda dá pra recuperar Tá Parabéns Valeu Oi Você também veio participar da festa? Só fiz os 10 Não, não fez só, não Não subestime os seus quilômetros Você fez 10 quilômetros com orgulho A medalha tá aí, ó Como é que foi os 10K? Foi muito rápido? Ou também tinha dificuldade de sobe e desce? Tinha, tinha uma subidinha É Mas valeu a pena Valeu O clima tava ótimo, né Tava bom Muito bom Parabéns E aí Mais um maratonista? Mais um maratonista A terceira maratona Com meu amigo aqui, parceiro Não, esse aqui não conta Não encontrei aquele agora O cara tá em todas E aí Como é que foi na prova? Foi muito bem Graças a Deus Cheguei bem Dentro estimado Dentro estimado O que eu queria E sem dor, sem nada O importante é isso Isso é o mais importante Chegar inteiro Tá andando agora Participar da festa Com certeza Parabéns Vamos tomar uma mais tarde Eu tomei uma de atrás já Já comecei Já começou? Só alegria só E essa brutíssima aí Rapaz, essa aqui É a décima Foi pra fechar as 10 do ano Foi dura, linda Curitiba é sensacional O povo é um dos melhores Uma das melhores maratonas Pra correr O povo é muito animado As assessorias Vai pra rua As academias Um detalhe Eu falei isso também Né? Todo mundo fala Que Curitiba não é frio Eu falei isso no vídeo Não sou eu Não combinei nada Espetacular O povo dá uma energia Assim, fora do comum Principalmente dos 30 pra frente Onde o corredor Sente mais necessidade De um incentivo E tal Meu, é A maratona de Curitiba É sensacional Parabéns Vale cada Centímetro de prova Fechando as 10 O meu amigo aqui Que não começou A fazer a maratona de São Paulo Machucou Quebrou o pé Teve paciência De tratar Tratou E fez a primeira do ano hoje Show de bola Parabéns Recuperado Bora Show de bola Nós treinamos Muito em Copacabana Cruzamos Várias e várias vezes Treinando ela Cada vez mais forte E eu tomando poeira Mas vamos lá Top 100, ok? Top 100 das mulheres Mas me mostra Que você deu sangue Pela prova É isso mesmo? Sangue nos olhos Sangue nos joelhos Sangue nas mãos É isso aí É mulher bruta Muito forte Mesmo caindo toda ralada Continua E pegou os top 100 Alô mulherada Daí ó Pra ficar de mimimi Sexo frágil Que nada Não Dá o pau em muito homem aí É isso aí Parabéns Uhul Mais um com essa camisa aqui ó Mas você ganhou de presente Ganhei de presente Vai ter que ir lá Pra pegar a medalha Vou pegar a medalha 2020 E back to back 2021 Você tá vindo numa maratona de semana passada Praia Grande Só areia Só areia E agora vem fazer Curitiba Que é sobe e desce E aí? Tranquila pra correr As pessoas torcendo Ajudam muito a suavizar o percurso E bastante ponto de apoio voluntário Isso ajuda muito Geladinho Coca Azeitona Bala Sorvete Eu fui usando de tudo Tanto que eu saí Com o bolso cheio Fez a feira Não Saí com os géis Que eu saí na prova Espetacular Usei só a estrutura da prova E dos voluntários Parabéns Mais uma prova Valeu Parabéns Silvão Vivo Vivo Porém morto Cara Que lua foi essa Mas que prova Mas dizem que Curitiba faz frio É Pois é né Mas hoje resolveu mudar É Mas não foi Eu no meu ponto de vista A lua não me pegou Não me pegou Me pegou Foram as câimbras Mas cara Que prova Prova espetacular É Percurso desafiador sim Mas muita gente na pista Muita gente nas ruas Valeu a pena Silvio Muito obrigado por ter vindo Cara Você é sempre muito bem vindo Obrigado a você E ó Curitiba Canal Sprint Final Insane Runners Também o Davi Que não tá aqui Tá lá no 40 Meus amigos Muito obrigado Tá são demais Sempre seja bem vindo Valeu Voltarei com certeza Primeira dama Vem acompanhar Correr os seus 10 E esse picolé aí Falando que faz frio em Curitiba Picolé e sol Tá louca Tudo mentira Parabéns Pra acompanhar esse pessoal aqui É difícil hein Porque menino Não para não Ninguém para Alô mulherada Me fala aí Que medalha é essa Diferente Que a sua de maratona Tá aqui ó Isso Que medalha é diferente Bonita é essa aí Essa daqui é dos 42 As 100 melhores Top 100 Isso Brutíssima Brutíssima Parabéns Valeu Gratidão E aí casal Como é que foi Nossa Cada um correu sua prova Tem frio em Curitiba Olha o sol Olha gente Sem chance Hoje O frio Deu adeus Só o sol Eu fiz o meu 10k Uhul Estou super feliz E ele Virou 42 Estreou hoje Como é que é a sensação De ser maratonista Vai dormir com a medalha Vai trabalhar com ela amanhã Vai levar ela no trabalho Vai mostrar que você Faz parte de 1% Da população mundial Parabéns Você merece andar A semana inteira Com essa medalha Que aqui não é fácil não Não é fácil E convida pra você Pra vir a Curitiba gente Gente Veio pra participar Das próximas corridas Que terão aqui em Curitiba E da maratona também Tá bom? Parabéns a vocês E muito obrigado Pela recepção Pelo acolhimento Imagina Até a próxima Até a próxima Obrigada a você Bom de Curitiba E aí Como é que foi hoje? Foi bom Muito bom Muita gente Veio começar A entrar no mundo da corrida No mundo da corrida É Alguns bariátricos No projeto Body Runners Aí 5K Todo mundo veio fazer Os primeiros 5km Hoje Muita gente se emocionou Viu o final da maratona Todo mundo ficou esperando O Lucas Aqui do lado Chegar também É Cara É muito emocionante Isso aí De chegar De ver a galera Completando a primeira prova Tá falando de mal doceia Que aparece também E é muito legal Que você incentivar o pessoal Vocês dois O pessoal não sabe Mas como é que funciona O pessoal faz a cirurgia bariátrica Perde muito peso E aí ingressa na corrida Acho muito bacana Isso Não é simples Se apaixonar pela corrida Muita gente começa Dói Mas Dá pra Assim como todo mundo Aqui Até você Sabe que é apaixonante Você pegar a primeira medalha E falar Cara Eu venci Então a pessoa opera Ela emagrece Ela pega a primeira medalha E aquilo é transformador Pra pessoa Eu pra mim É bem transformador Tanto é que as pessoas choraram Que hoje Eu chorei junto com elas Parabéns por incentivarem Porque vocês merecem Cada vez mais incentivar Peguei dando entrevista É Cara é estrela Pô E você quantos quilos 90 Eu já vi foto sua É espetacular Quantos quilos você perdeu 70 É impressionante Duas pessoas praticamente Dependendo da pessoa Parabéns E continuem correndo Inspirando mais gente Meus amigos e minhas amigas Fim de papo em Curitiba Tá aqui Minha primeira Maratona Sub 4 da carreira Foi em dupla Carol Muito obrigado E desculpa Por ter estragado O seu tempo espetacular Me entregou a prova Com menos de 1 hora e 40 Mas no total Fizemos 3 horas e 37 Vocês viram eu Dar uma paradinha Pra tomar uma cerveja Curtir a prova A prova foi um espetáculo Um show Um detalhe ou outro Pra ser corrigido O problema lá no trânsito É no nosso hotel Mas No restante Prova Redondíssima Bem organizada Parabéns Elite Eventos Nada a reclamar A hidratação perfeita E o clima Meus amigos Ó Pela parceria Por ter gritado Incentivado Participado Aparecido nos vídeos Muito obrigado Tá Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Dá aquele joinha Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Um amigo Que quer fazer Uma maratona Com Digamos assim Um abraço A prova te abraça Se quiser fazer Não consegue fazer a maratona Ainda Mas quer sentir Essa experiência Faz em dupla Foi a primeira vez Que eu fiz uma maratona Em dupla Foi espetacular Já largar ali No KM21 Pra incentivar O pessoal Que tá vindo Quebrado Da prova principal Espetacular Pra vocês terem uma ideia Dos mais de 8 mil inscritos Foram apenas Mil duplas E mais de 3 mil Solo E desses 3 mil 40% Estreantes Espetacular Né Pois é E falando que o povo De Curitiba É frio E falando que Curitiba Faz frio Aham Sei Dá aquela moral Pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Conhecer mais e mais lugares Mais provas Como a primeira vez Que a gente vem Aqui em Curitiba Na região sul do país Vamos cada vez mais Participar das provas Ao longo do Brasil Quero correr o Brasil inteiro E ao inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Beleza? O que eu vi É que hoje Me lembra muito Da maratona das praias Lá em Recife Alô galera da Corja O pessoal faz muito isso lá Aliás Meu primeiro compromisso Da 2020 É a maratona das praias Escrição aberta hein Bora correr comigo lá Mas esse ano ainda Não acabou não Daqui duas semanas Vou fazer O Circuito das Estações No Rio E fechar o ano Na volta da Pampulha Em BH Nos vemos nas duas provas Vamos nessa então Meus amigos E até o próximo vídeo Valeu demais Curitiba Até a próxima Tamta da Pampulha Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto